Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou mostrar para vocês a lavadora Brastemp 15kg, modelo BWK15 lavando uma carga bem pequena de roupas escuras e pretas essas roupas não tem praticamente nenhuma sujeira foram usadas apenas uma vez e eu vou colocá-las então para lavar a roupa vou abastecer o dispensa colocar um pouquinho de sabão e um pouquinho de amaciante para lavar essa carga vou deixar no nível extra baixo de água vou colocar no ciclo rápido ela põe como padrão vamos ver aqui, muito suja, o nível de sujeira enxágue único e centrifugação normal eu vou deixar assim mesmo, mas depois a gente confere as outras agitações deixa eu ativar a trava ela iniciou a entrada de água, jogou o salão e aí e aí e aí Vamos lá. 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 O menor é o golpe de agitação. Vamos mudar para vocês para um pouco suja para a gente ver como que fica. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou mudar para o sujo. Vamos lá. Agora eu vou voltar ao normal, porque eu acabei aqui desconfigurando para a gente ver as outras agitações. Vamos desligar. Vamos lá. 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 agora então iniciou a treinagem a treinagem Vamos lá. 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 Vamos lá.